É obrigatório o uso de máscara na hora de sair de casa, tá certo? Correto? É uma lei estadual. Como ainda tem muita gente que não respeita a legislação. E agora como é que fica? Olha, quem for pego sem um acessório de proteção pode ser multado. A nossa equipe tem uma reportagem e mais uma vez um alerta pra você. Se a lei pede para que todos utilizem a máscara, muitas pessoas não seguem a regra. E tem multa. E ela pode variar de R$ 106,60 até R$ 533. Em um segundo flagrante, a multa pode chegar a R$ 10.660. A obrigatoriedade na utilização do equipamento ocorre desde abril, aqui no Paraná. Passamos um período de orientação, mas continuamos fazendo orientações, né? Passando nos parques, praças, né? Avisando, olha, você precisa usar a máscara e tal. E aí se houver a insistência do contribuinte e a pessoa se recusar, nós estamos autuando. E você concorda com a lei? Tem que usar. Tem. Você concorda com isso? Concordo. Exceto em casa e no carro, utilizar a máscara é fundamental, concordando ou não com a determinação. Depende. Depende. Se você estiver no centro da cidade, sim. Agora, se você estiver no seu bairro, ali, andando, caminhando, às vezes sozinho, acho que não. Eu acho que tem que ser, assim, multada. Por quê? É, porque elas não têm, não respeito às outras pessoas, né? E elas, sem querer, estão transmitindo, né? Dados da Secretaria de Segurança mostram que do dia 18 de junho até o dia 24, 192 pessoas foram orientadas. Até o momento, são 83 pessoas multadas, sem o uso da máscara, e que não respeitaram o toque de recolher, que é das 11 da noite às 5 da manhã. O que a gente percebe, conversando com as pessoas, é que muitas delas estão de saco cheio de tudo isso, principalmente utilizar a máscara. Mas os profissionais da saúde afirmam, é preciso esperar pelo menos mais um pouco. A doutora Thalita de Menezes explica como usar corretamente a máscara e como não fazer. Ela pode ser mais larga, pode ser mais estreita, não tem problema. Protegendo o nariz e a boca, tentar ficar encaixada, porque tem umas que são mais largas, ficam caindo. Mas a forma é sempre lembrar disso, a proteção dos dois lugares. E o que não pode? O que não pode, o que a gente tem visto muito, é a máscara ser usada no queixo, ou tampando sua boca e deixando o nariz de fora. Ou a pessoa vai falar, levanta para falar, ou abaixa. Então, lembrar que o tempo todo, a máscara tem que estar protegendo o nariz e a boca. E lembrar também que essa parte externa da máscara é uma parte contaminada. Então, quanto mais você fica relando, você contamina sua mão, porventura você coça o nariz e acaba não tendo a eficácia que teria o uso correto da máscara. E quem for ao restaurante almoçar ou comer um lanche, nada de guardar no bolso. Você tira sua máscara, pede um papel toalha, embrulha ela no papel toalha. Lembrar que a parte externa é contaminada, então tentar não tocar, tira a máscara, coloca no papel toalha e depois que terminar a sua refeição, você coloca ela novamente. Olha, tá aí, orientações e o alerta mais uma vez. Lembrando que as multas, né, para quem for flagrado sem utilização da máscara, pode ser mais de 500 reais. E ainda é pouco quando se trata de salvar vidas. Porque a pessoa, de repente, ah, não vou usar a máscara porque eu não pego. Mas você pode pegar e transmitir para uma outra pessoa que não tenha o mesmo organismo forte igual o seu. E aí você acaba matando o inocente. Então vamos nos conscientizar, vamos continuar usando a máscara. Olha aí, a máscara não é para usar na mão, né, como disse a entrevistada, nem só na boca, nem só no nariz. Então vamos utilizar de forma correta para evitarmos o aumento ainda mais de pessoas contaminadas. E você...